atenção meus seguidores, vamos fazer mais um vídeo hoje aí pra gente postar no canal hoje nós vamos pegar um pedaço da rodovia Ayrton Senna e vamos até interior aí espero que gostem do vídeo aí, dê um like aí e em breve nós postaremos mais vídeo aí aqui da cidade de São Paulo hoje é 8 de setembro, pós-feriado espero que fazer um vídeo legal aí, que as pessoas dêem um like aí pra aumentar meu número de seguidor aí no canal e vamos em frente aí, vamos ver aí como vai sair nosso vídeo aí e estaremos postando aí mais um vídeo aí pro canal São Paulo e Brasil canal de viagem São Paulo e Brasil obrigado e vamos em frente aí, vamos gravar mais um vídeo aí aqui como você pode ver, nós estamos em frente ao clube do Corinthians e vamos pegar aí a pista local da Marginal, sentido da Ayrton Senna e vamos em frente aí, pra quem não conhece, aqui é o lugar mais famoso aqui da cidade muito visitado, muito visitado aqui que é o clube do Corinthians e eu não sou corintiano, mas eu mas eu ganho dinheiro fazendo corrida aqui pro Corinthians lugar bacana, legal, grande e tem eventos quase todos os dias aqui aqui onde nós estamos pertence ao Parque São Jorge, né pertence ao... o bairro é Tatuapé, mas a região aqui chama-se Parque São Jorge e vamos nessa aí espero que tenha pouco de trânsito na rodovia, né muita gente tá viajando já foi viajar então a maioria aqui que trabalhou hoje, né a maioria que tá aqui no trânsito com certeza, com certeza, teve que trabalhar teve compromisso hoje então a gente tem um momento aí legal aí é, dá pra ver aqui que o trânsito não tá nessas coisas todas, viu mas dá pra fazer, mas dá pra gravar numa boa aqui nós já estamos aqui quase no início da Ison Senna aqui é sentido interior então Senna sentido Mogi das Cruzes sentido Betiola sentido Aparecida do Norte sentido Taubaté enfim, sentido Rio de Janeiro é tudo por aqui tá風味 não é... não é... não é... Se inscreva no canal. 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 E aí E aí onde feriado, né? O dia inteiro, né? As rodovias carregadas de trânsito, né? Sentindo no sentido interior, no sentido interior, e hoje o dia inteiro, até o momento agora, hoje sexta-feira, quase cinco horas da manhã, da tarde. E... 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 vai sair da capital. Vai sair da capital. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... que liga o aeroporto aeroporto de Guarulhos que é o aeroporto internacional liga o aeroporto ao centro da capital e também a rodoviária da Barra Funda que é uma rodoviária grande e movimentada que é a segunda rodoviária maior da capital A CIDADE NO BRASIL 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 pegaram um pedaço da Jaco Pêssego, que é outra avenida grande vamos até o centro do São Miguel aí passar pela Maraixaldi, no sentido Itaim Paulista aqui já saiu da Ayrton Senna, estamos na lateral, na pista lateral, vamos acessar aquele viaduto ali que é o que eu falei, vamos pegar a Avenida Jaco Pêssego antigamente era Anel Viário, essa Jaco Pêssego com o termino das obras do Anel Viário, aí deixaram de de tornar ela como Anel Viário, e sim uma grande avenida que faz muitos anos que foi construída ela liga aqui a rodovia Ayrton Senna, a São Mateus, que é um bairro bem distante daqui acho que tudo pertence à Zona Leste aqui vim de balança muito, depida muito aqui e aí a gente pode ver Já estamos na Jacopesca. Como eu já falei aqui, dá acesso a São Mateus, Itaquera, Vários Passos da Tiradente, Coab 2, e também dá acesso a Anchieta, que vai para Santos, Guarujá, Betioga, enfim. E o Fred aqui. E aí? E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Aqui outro mercadão grande aqui, chama-se Davó. Um perto do outro. O mercado aqui estão bem servido. Aqui nós já estamos no Avenida São Miguel. E aqui a 15 metros e termina a Avenida. E já é o centro de São Miguel. Praça do Forró. Conhecido como, o nome chama-se Praça Padre Aleixo. Mas já conhecido como Praça do Forró. Concessionário aqui, ó, de um lado e de outro. O Fiat, Volkswagen, Toyota e Ford aqui do lado. Muito pra funcionar aqui. Tchau. 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 aqui, e a gente vai embora aí aqui pra quem não sabe, nós temos a 25 km da praça da Sé, que é o mapa central da capital, então é, não é perto, é longe, então, 25 km de cidade, de rua, de avenida, não é fácil, não é, não é coisa, não é coisa pequenininha, não, e aqui estamos chegando na tal praça do forró. Então, vamos lá. Igreja, Catedral, acabamos de passar aí, estamos dando meia volta aí na praça, e vamos pegar a Avenida Nordestina aí, no sentido de Guaianazes. Quem tem a curiosidade de, de conhecer aí, a região do São Miguel, e o caminho de Guaianazes, é só dar um like aí no canal aí, e vai rever todas as imagens aí. E aí? 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 E aqui estamos na Avenida Nordestina, no sentido de Guaianazes. Aqui lá em Guaianazes, aproximadamente uns 7, 8 km de avenida. E aí? E aí? E aí? E aí? Amém. Aqui desse farol, para a direita, é a Avenida Pires do Rio, que vai até Itaquera, mais ou menos uns 4 a 5 quilômetros também, é longe pra caramba, é cumpridona. E aqui para a esquerda, Sani Amarachal Tito, que dá acesso ao Itaim Paulista. Itaim Paulista, Itacoacetuba, Mugi, Poá, Suzano, tudo pela Amarachal Tito. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Nós estamos no Nordestino, logo mais aí é o Cemitério da Saudade, até o centro de Guainaze, tem muito chão ainda. Obrigado. 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 Esse muro aqui, para quem não conhece, é o muro do Cemitério da Saudade, aqui de São Miguel. A frente do cemitério está para outra avenida, que é a Pires do Rio. Mas, dá para ver aqui que é enorme e grande. Essas árvores aí, é tudo dentro aí do Cemitério. Aqui você tem que rifar o espaço aqui. Conforme você vai dirigindo no sentido do bairro, a situação do trânsito vai ficando mais complicada, por parte do motorista. Ninguém obedece. Ninguém ama. Praca, farol, cara em travesso na frente assim. Sem limite. Mais feriado aí, muito domingueira dirigindo o carro. Então, é uma situação complexa. Tem que ter paciência, esperar a vez para poder entrar na via. Aqui, é. Tchau, tchau. 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 Tchau.